Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Teu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Teu amor. Esconda-me em Ti, 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 esconda-me em Ti Como eu amo o teu nome Esconda-me, esconda-me em ti Na casa do teu amor Esconda-me, esconda-me em ti Na casa do teu amor E como eu amo o teu nome Esconda-me, esconda-me em ti Esconda-me, esconda-me em ti Esconda-me, esconda-me em ti Esconda-me, esconda-me em ti Fiquei no fundo e lá no levo desconheço E qual é o som? Levanta com a mão, levanta! Levanta com a mão, levanta! Vamos lá! E qual é o som? Qual é o som? Enquanto o cheiro desce aqui na arte do mundo E qual é o som? Qual é o som? Eu quero ficar com vocês gritando aí E qual é o som? Qual é o som? Enquanto o cheiro desce aqui na arte do mundo E qual é o som? Qual é o som? E esse é o som E esse é o som E esse é o som? E esse é o som? Legal! Eu quero ficar com vocês gritando aí E qual é o som? Qual é o som? Qual é? Enquanto o cheiro desce aqui na arte do mundo E esse é o som? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá